E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui, deixa eu tirar essa propaganda aqui e abaixar um pouquinho esse som que tá um pouquinho alto, então eu não vou conseguir falar Bom, vocês vão assistir aí, do fundo, esse GTA maravilhoso, que é o GTA V, por incrível que pareça é o GTA V só que ele tá no extremo, ele tá uma qualidade sensacional eu não sei se você tá tendo a mesma experiência aqui, eu sempre falo isso, eu deixo o vídeo original na descrição porque o cara, ele sobe o vídeo no canal dele em 4K, então se você tem uma TV aí, um monitor em 4K seria legal se você depois assistir esse vídeo, ir lá no vídeo dele e assistir pra você ver que realmente tá incrível graficamente Bom, o que nós vamos falar hoje aqui? Tá ligado que houve aí o evento que premia o melhor jogo do ano e algumas, melhor jogo de esporte, melhor música essas coisas que é o The Game Awards, acho que é assim que se fala, se eu falei errado, perdão e nesse evento tivemos algumas novidades, algumas coisas interessantes aí pro ano de 2020 que é a nova geração de consoles Playstation 5 foi Golden Fall, acho que é o primeiro jogo anunciado do Playstation 5 e o Hellblade primeiro jogo anunciado do Xbox, que já tem até o formato, né, dele, né, que é uma torre, parece uma geladeira até os memes aí com a geladeira preta bem legal bom, então temos aí o anúncio dos novos consoles que vão sair até o final de 2020, cara incrível ai, já se vai o Playstation 4 e Xbox One e o negócio é o seguinte, cara, teve uma galera, tava no Twitter, ela brincando e tal a galera, ah, anunciar GTA 6 lógico que não seria anunciado que a Rockstar seria muito, muito estranho ela anunciar porque ela costuma anunciar os jogos dela nos seus canais, certo? mas a galera tava lá, anunciar GTA 6, GTA 6, não sei o que e o negócio é o seguinte, graficamente, você acha, você acredita que ele terá esses gráficos que você acha que vai ser melhor do que isso eu acho que vai ser assim sinceramente, eu acho que vai ser assim o GTA, ele não costuma ser, graficamente, aquela coisa incrível né, tem jogos que, até porque é um jogo muito grande, muito pesado, mapa grande, muita coisa então a Rockstar, ela não costuma deixar o gráfico incrível eu acho que vai ser mais ou menos ali na base do Red Dead Redemption 2 e o negócio é o seguinte, galera, você acha que vai ter esses gráficos? não sei eu só sei que até agora não foi falado nada, só rumores mano, pensa comigo, em 2013, no final da geração antiga o GTA 6 foi lançado junto com o The Last of Us e depois foi remasterizado pra nova geração, que é a geração que nós estamos atual Playstation 4, Xbox One e PC e só de pensar que o último GTA foi lançado pra geração antiga a gente não pode dizer que foi um novo pra essa geração porque o GTA 5 já tinha sido lançado pra geração antiga e até o momento nada do Rockstar anuncia, pelo amor de Deus tô dando os cortes aqui, galera, que tá cheio de propaganda o vídeo do maluco porque eu não uso a The Block, nunca uso a The Block e nada, mano, absolutamente nada já temos aí o lançamento do The Last of Us Part 2 que vai sair o ano que vem, né, mais ou menos no meio do ano que vem a nova geração que já foi anunciada não sabemos aí como é que vai ser tem até umas imagens aí, eu não sei se vai ser aquilo ali não o Playstation 5, sei lá, tá meio feio, mano, não gostei não mas já sabemos o Xbox nada do GTA 6, nada nada do GTA 6 e voltando a falar desse evento aí, galera, que premiou o melhor jogo do ano queria que vocês comentassem aqui, né, que quem ganhou eu até tinha comentado no Twitter mais cedo, né, que o Sekiro seria o vencedor e realmente Sekiro venceu o Death Stranding e o Resident Evil Rivals 2 e mais outros jogos lá muita gente tava falando que seria o Resident 2 e eu acho que seria injusto, apesar de ser um jogo incrível mas é um remaster, um remake então sei lá, um remake ganhar, não sei, velho dá mais a Sekiro jogos da ProSoft que... software que... cara, Bloodborne é muito louco os Dark Souls é um jogo bem difícil, mas galera, tem muita gente que... 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 para, deixa o jogo de lado, nem joga porque sabe que é difícil e eu até comprei o Sekiro, vou jogar o Sekiro eu vi alguns vídeos e tal, a história do jogo mano, só de saber que é essa... essa... produtora que é da... que faz o Dark Souls mano, o jogo é nota mil, velho eu joguei Bloodborne, patinei sofri o jogo é muito bom e eu já comprei Sekiro, eu vou... vou... vou jogar então galera olha esses gráficos será que o GTA 6 terá esses gráficos? cara, sinceramente eu não sei eu só sei que se tiver vai ser muito legal eu só sei se anunciar será melhor ainda bom, eu vou deixar o vídeo mais ou menos até o final se vocês quiserem assistir aí no canal comenta aqui embaixo se você... a respeito dessa jogo do ano quem que você... para qual jogo que você estava torcendo e se... por incrível que pareça se você imaginou ou acreditou que... GTA 6 seria anunciado e realmente não foi e não seria e... comenta aqui embaixo que também comenta também se você acha que terá esses gráficos maravilhinhos que... mano, eu já preciso jogar o GTA assim online muito louco, né mano lindo demais, cara demais esse jogo é ser me segue nas redes sociais está aqui na descrição galera mais pra frente eu vou colocar minha fanpage no... que está parada sinceramente eu não mexo nela nada mensagem nada porque eu estou pensando em fazer algumas lives lá teve até o DLC do GTA Online aí eu costumava fazer aqui no... no canal e... eu fiquei meio desanimado pra fazer live aqui e eu vou começar a colocar aqui na descrição porque em breve eu pretendo fazer lives lá o que? GTA? não sei, cara provavelmente não provavelmente vou jogar outras coisas eu jogo muitas coisinhas eu... platino jogos eu... né eu jogo muito jogo velho mas é isso aí espero que vocês tenham gostado continua com esse vídeo e é nóis 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 Bom. 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 Bom.